E é Vênice pra você com super estoque de zero quilômetro que você não faz ideia. O Celso tava me dizendo que é o maior estoque de São Paulo, Celso, é isso mesmo? Exatamente, o maior estoque Fiat de São Paulo, pronta entrega. Pronta entrega, isso é o mais legal. Agora tem uma promoção Fiat zero quilômetro muito nota 10. Como é que é, Celso? Explica pra gente. É o melhor desconto, o maior desconto pra você, cliente Shop Tour. Neste final de semana, toda a linha Fiat pronta entrega. Vamos pagar a tabela do Jornal do Carro realmente na troca de ser usado. Vamos dar um exemplo? Vamos lá. Se você tiver em casa um Fiat, assim, olha, um Fiat SX98, você paga a tabela do carro. A tabela do Jornal do Carro. E na troca desse Uno, EX2 Sport zero quilômetro, vai pagar 36 parcelas de 129 fixas. Olha só que nota 10, que super negócio aqui na Vênice. E você tem, inclusive, a troca com troco, tem o financiamento, tem o parcelamento da entrada que é muito bacana, não é isso? Isso, e tem o ser usado na troca mesmo alienado. Mesmo alienado, você tá aí, não sabe o que você fazer, tá alienado, tá difícil de pagar? Pegue um carro de menor valor, fica tranquilo e faça o super negócio, não é assim? Exatamente. Vai trazer o carro na troca, mesmo alienado. Pode sair com dinheiro no bolso. Vai comprar o Fiat Zero com o melhor desconto. Todos pronta a entrega e vamos pagar a tabela do Jornal do Carro. Não é jogo de número, não. Não é, não. Vai pagar a tabela do Jornal do Carro, nacionais. A partir de 94, a Alfa, a gasolina, a Disney, enfim. Em bom estado, traga aqui que você vai fazer um bom negócio. Não fica aí apertado, não. Tá precisando de dinheiro? Vem aqui que você sai com grana no bolso. Feliz com um carro bacana. Se você tá procurando um zero, tem toda a linha Fiat 2000. Olha só o bravo, que maravilhoso. É um sucesso, não é isso? Sucesso total. Sucesso total. Agora, tem carro aqui que não acaba mais. Vale a pena. A prestação de serviços. Você vem aqui, é sentar com eles. Eu tenho certeza que vai sair um super negócio pra você. Você vai ligar pra 6969-3000, de segunda a sexta, das 8h às 20h. Sábados, domingos e neste feriado, das 9h às 18h. Tancredo Neves, 1401. Vem, eles estão esperando por você, ó. Tá belona aqui do Jornal do Carro, te esperando pra fazer um super negócio. Aproveita.